E aí pessoal ligado no AgroNosso, hashtag terça-feira, hoje eu estou aqui com a ajuda do Renato Basílio da Silva, que eu carinhosamente chamo de Mineirinho, da cidade de onde? Monte Crago, da cidade de Monte Claros, Minas Gerais, vai dar uma mão para nós hoje aqui para limpar esse escanteiro e vamos arrepiar né Renato? Se Deus quiser, está com o nosso termina tudo isso aqui hoje? Se Deus quiser, então bora lá, vem com nós pessoal! Tchau, tchau! E aí Mineiro, bastante trabalho hoje né? Bastante rapaz! Qual é a parte mais difícil aí? A mais difícil é a tiririca! A tiririca? É! A tiririca é aquele capim que dá uma... Uma batata! Tem uma batata embaixo né, na raiz? É! Ela é mais difícil de tirar Mineiro? Tem que arrancar e tirar ela e jogar longe, jogar para lá, subir com ela! E aí pessoal, por isso que eu fico tirando com o carrinho aqui, vou tirando a tiririca! E Mineiro, é bem trabalhoso né? Vai dar! Mas dá para tirar né? Dá! Dá! Gosta de fazer isso? Oxi! É nóis! No meio da roça é bom né? Oxi! Rapaz! O trabalho no meio da roça é muito bom! É gostoso! Eu gosto! Mineiro gosta também! E é bem gratificante! Essa é a tiririca ó! Essa menino! Essa aí! É! A da batata tá nova ainda! Tá nova ainda? Tá! Tem umas que é maior! É, tem umas que dá, fica de tamanho! A da batata é de tamanho! Cresce mais que eu faço menino! Oxi! Essa daqui já não teve né? Não teve não! É porque ela tá nova ainda! Tá nova ainda? É! Aqui é uma que é danada menino! É! É mesmo! Aqui é uma nova e outra mais ou menos né? É mais ou menos é! Caramba! É mesmo! E tem bastante aqui por que menino? Você sabe? Eu não sei! Depois plantou cebola aí! E tava a mesma coisa! Tava cheio! É né? Aí eu copinei uma cebola aqui! Que menino! Gastei ó! Ó! Limpei e plantei! Quando pegou limpei! Limpei mais uma vez! Mais uma vez! Eu não deixava o chuchuar não mano! Eita! Aí eu limpei! Aí precisou limpar na mão! Na mão? Na mão! E aí é ruim pra limpar bicho! É ruim? Hum! Dá trabalho? Ixi! Até doido! Não deixe falar pra você! Eu limpei pro menino ali! Porque é 10 reais! Cada um! Mas se não fosse! Se não fosse não valia a pena! Eu não ia trabalhar nisso não! Nem de jeito nenhum! Tá certo! Não ia nada! Ó! Isso aqui é igual você trabalhar! Ó! Você trabalha de voo em pé! Você não cansa a coluna! Nem não! É mais tranquilo menino! É! Eu trabalho do jeito! E a tiririca menino! Você tira como? Você carpina ou é melhor arrancar ela? Não! Eu carpino ela! Carpino ela! É! Aqui ó! Aqui que eu faço! Ó! É porque ela tá nova! Não tá? Aham! Aí eu arranco só no pé da faça! E tiro assim! E o resto vai embora! Aí ó! Ah! Tá certo! Ela vai embora! Aí ó! E eu não fumo inchado não! Olha aí ó! Ó! Tá vendo? Ó! Aham! Eu só limpo o pé da faça! E o resto é na inchada! Aqui ó! Tiro esse aqui! Aqui! Tiro ela! E o resto é ó! Ela é na inchada! É na inchada! Ó! Aí eu dou! Dou mais uma! Uma chocanhada! Pra valeta! E o resto! Tá vendo? Eu não vi ó! Tá vendo? Legal! 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 Um... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto